Esse é o Acápsio, e nós vamos falar do governo Lula que tá dando certo, pelo menos, dos propagandistas do Lula. O Felipe Neto mandou uma mensagem aqui dizendo que, olha só que maravilha, como o governo Lula está funcionando, a gasolina caiu, o diesel caiu, o álcool caiu, a picanha caiu, o carro vai cair. Não sei se vai cair não, porque estão falando que esse programa do Lula é uma lorota esse troço, mas vamos ver. Enfim, credibilidade internacional voltou. Pô, Felipão, pegou pesado nessa, hein? Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Snow e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Felipe Neto fez essa postagem aqui, que aliás, diga-se de passagem, muito parecida com a postagem do Paulo Pimenta, que ele falou também que caiu o preço da picanha e caiu não sei o que lá. Olha só o que o Felipe Neto falou aqui como prova de que o governo Lula melhorou. Olha só, gasolina caiu, diesel caiu, álcool caiu, gás de cozinha caiu, picanha caiu e carro vai cair. Tudo isso daqui devia agradecer, na verdade, ao Campos Neto, né? Porque é justamente a tarefa do Banco Central lutar contra a inflação e tem feito isso muito bem, contrário ao interesse do Lula. O Lula queria baixar a taxa de juros pra justamente explodir a inflação e explodir a atividade econômica. Justamente porque o Campos Neto manteve a taxa de juros segurada, presa ali no alto, que as coisas estão caindo de valor, né? Salário mínimo aumentou acima da inflação. Jura que tu vai mandar essa? Aqueles 18 reais que subiu o salário mínimo? Você tem coragem de falar que subiu acima da inflação, né? Bolsa Família aumentou. Mentira, não aumentou. Era o mesmo valor do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil era 600 reais, continua 600 reais o Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida voltou. De novo, não mudou nada. Era o mesmo, a coisa do Casa Verde Amarela. Só mudou o nome do programa. Mudou absolutamente nada no final das contas, né? E ainda tem. Credibilidade Internacional... Ah, porra, Felipe, aí não. Aí você pegou pesado. Depois daquela vergonha que foi o G7 do Lula se escondendo no quarto do hotel porque não queria encontrar com Zelensky de jeito nenhum pra não desagradar o amiguinho dele, o Putin. O Putin invadiu um país, cara, invadiu, matou não sei quantas pessoas, sequestrou crianças na Ucrânia. E o cara tá preocupado em defender o Putin, cara, pra você ver como o Brasil voltou. Voltou coisa nenhuma, que história é essa? Investimentos voltando. Eu vou fazer um segmento hoje falando exatamente o contrário. Os investimentos no Brasil caíram de 50 milhões, investimentos internacionais, pra 10 milhões no mesmo período entre o ano passado e esse ano. O investimento tá vazando. Só maluco investe no Brasil do Lula. Fundo Amazônia recebendo bilhões. Isso aí eu já expliquei também em outro caso. O Fundo Amazônia é financiamento de ONG. E no final das contas não ajuda em nada, ninguém que tá na Amazônia. É só dinheiro na mão de ONG. É um absurdo isso daí. E esse Fundo Amazônia recebendo bilhões não muda nada. Nem pro pessoal que tá na Amazônia, nem pra quem tá fora da Amazônia. Só muda pro pessoal das ONG. As ONG tão ganhando dinheiro pra caramba. E mesmo isso, esses bilhões que o Fundo Amazônia tá ganhando, o Brasil tá perdendo no Lei Rouanet, pagando pra artista. Foi 10 bilhões, cara. O orçamento do Ministério da Cultura esse ano pra dar pra artista. Pô, muito melhor do que... Abre mão das duas coisas. Tira a despesa dos artistas e tira esse fundo da Amazônia aí. Muito melhor. Diversos acordos internacionais assinados. Nenhum. Só acordo merda com a China. E olhe lá, nada de acordo em Instagram. Mais médicos voltou. Como se fosse grandes bosta isso daí, né? Bolsa Família... Aumentou de novo duas vezes Bolsa Família? Que faltou coisa pra colocar, né? Agora, o pior dessa história toda é entender por que esse pessoal tá falando isso neste momento, né? Não, o Lula tá dando certo e coisa e tal. Aqui o ministro dele também. Se você pegar, teve uns quatro ou cinco influencers, né? Entre aspas aí, favoráveis ao governo, falando essa mesma coisa nesse momento. Olha como é que tá indo bem o governo. Olha como é que tá bacana. Tá tudo funcionando, as coisas melhorando e coisa e tal. É sinal que, na verdade, o governo Lula tá afundando. Eles sabem isso. Eles precisam dar esse apoio pro Lula. E tem mais. Agora, em junho, começa a voltar o ICMS dos estados. A gasolina vai subir tudo de novo. Gasolina, óleo diesel, tudo vai subir por causa do ICMS dos estados. Então, eles estão aproveitando neste momento em que eles podem dizer que a gasolina caiu, que o diesel caiu, que não sei o que lá caiu, antes dessa subdona que vai ter mais na frente, pra dizer que ela tá funcionando. Não, mesmo com congresso contrário e coisa e tal, com problemas no parlamento e na comunicação, a gestão Lula vem dando... Que mané a gestão Lula, cara? Lula tá mais pedido que cego em tiroteio, né? O fato desse pessoal tá precisando ir no Twitter pra falar essas coisas aqui, é sinal que a situação tá muito ruim. E eles sabem que vai piorar. Estão aproveitando esse momento pra dizer, olha só, a gasolina caiu. Daqui a pouco, uma semana que vem, a gasolina sobe de novo, né? Aí já viu, né? Não dá pra falar mais esse tipo de coisa, né? Um absurdo o que tá acontecendo. Realmente triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.